Música Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso Camisa 15, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. Como falamos no bloco anterior, agora estamos aqui no estádio Presidente Vargas para conversar com o técnico Sérgio Stavier, que prepara a equipe para o Reunal 254 no próximo domingo, neste domingo agora, a partir das 16 horas, no estádio Presidente Vargas. Estamos transmitindo aqui do prédio onde fica o alojamento dos jogadores do Esporte Clube Internacional. Principalmente, Stavier, é um prazer ir agradecendo de antemão o nosso convite para a sua participação no Camisa 15 pela primeira vez e desejando as boas-vindas ao programa, Stavier. Bom, Cândido, mais uma vez é um prazer conversar contigo, né? E conhecendo o teu programa, né, tanto na televisão como na rádio, a gente não poderia deixar de aceitar esse convite, porque nós estamos falando com uma pessoa que tem um profundo conhecimento do futebol de Santa Maria, já tem algumas obras, né? Já é a segunda ou a terceira? Sete. Sete, já? Está mais longe do que eu pensava. Mas assim, ó, então é importante estar aqui contigo, com teus ouvintes, e para falar do Internacional, para falar de mais um clássico, e sabemos que um clássico sempre é aquele jogo que chama a atenção de todos, né? E nós estamos, como tu disse, nos preparando, né? Fizemos alguns amistosos, mas infelizmente aí a partir do terceiro, né, nós tivemos alguns problemas de lesões, e agora estamos na remontagem da equipe novamente. Muito bem. E é o teu primeiro reunião, você vê? Não. Não, né? Não. Não, tem vários, mas... Ah, tem. Aliás, a ver... Aquele aqui de 5x1, né, que nós ganhamos do Rio Grandeense aqui dentro de casa, pela segunda divisão, foi 5x1. Um dos últimos, agora 3x2, né, que nós viramos o jogo lá dentro do campo do Rio Grandeense, com dois gols do Cebola e um gol do Josiel, né. E tivemos também um aqui dentro em que o Leonardo era o treinador, né, e eu acho que foi 3x3 o jogo, eu vim pelo Rio Grandeense. Eu estava confundindo, porque na realidade o primeiro rional é do Thiago Nunes, com quem nós conversamos, o primeiro bloco, técnico do Rio Grandeense. Primeiro rional como técnico, né, do Rio Grandeense. Aliás, você sabia, sabia, que depois o Tadeu Menezes, você é o técnico que mais treinou o Inter de Santa Maria, não? É. Eu não, que eu era o segundo, eu não sabia. Eu sabia que eu tinha algumas entradas já dentro do Internacional, né, e por isso que a gente se sente em casa aqui, né. E a gente sabe que é muita responsabilidade, o Internacional vem há 3 anos, né, não vem fazendo boas campanhas dentro dos campeonatos. Então a gente sabe, já sentiu pelo jogo de domingo contra o Juventus Santa Rosa, que existe uma ansiedade no torcedor para que o Internacional volte a jogar um bom futebol. E é isso que nós estávamos cobrando agora numa palestra que nós tivemos, onde nós falamos da equipe do Rio Grandeense, falamos dos nossos problemas, falamos daquilo que nós pensamos, né, de uma equipe de futebol. E foi muito proveitoso, porque nós sentimos realmente uma transformação nos nossos jogadores, né, e eu acho que dentro disso que foi trabalhado, nós vamos conseguir fazer bons trabalhos durante a semana, né, porque podemos ajeitar mais a cabeça dos jogadores, a parte psicológica, né, e eu tenho certeza que nós vamos para um grande jogo domingo. Até que ponto as lesões têm preocupado você, sabia? Porque nos últimos cinco jogos que o Internacional fez, preparatórios para a Série B, não venceu nenhum, venceu apenas o Sindicato no primeiro jogo por 2x1, depois empatou com a Avenida, perdeu para o Juventus, empatou com o Neo Frederiquense, foi goleado pelo Santo Anjo por 6x2, empatou com o Juventus em 0x0. E você não teve condições de utilizar, né, todos aqueles jogadores que você considera titulares nesses amistosos. Até que ponto você aí preocupa até para o clássico desse domingo, sabia? Bom, na verdade, nós tivemos um problema de continuidade, né, começamos bem, fazendo um bom jogo aqui contra o Sindicato, aí depois lá em Santa Cruz também fizemos um bom jogo, mas lá já perdemos dois jogadores, né, e depois veio a sequência em Santa Rosa, acho que fizemos um excelente jogo em Santa Rosa, quando estava 2x2 nós tivemos um gol anulado, e logo em seguida, no final do jogo, foi dado um pênalti que não existiu, né, e acabou aquele resultado negativo. Depois fizemos um excelente jogo lá, mesmo com a equipe descaracterizada, lá contra a equipe do Frederiquense, no 1x1, e aí sim, aí fomos com a equipe mais descaracterizada lá em Santo Anjo, após uma folga de carnaval, poupamos muitos jogadores que jogaram no sábado, depois tiveram a folga no carnaval, né, testamos alguns 2x3 jogadores que estavam em teste, colocamos mais uns 3x4 do juvenil, né, e logicamente que aí o resultado não foi o esperado, e um primeiro tempo até muito bom, primeiro tempo em que foi 2x2, né, e no final do primeiro tempo nós tivemos um pênalti claro também, que o cara não deu, né, essas arbitragens caseiras, e acabou, né, no segundo tempo sim, tomando 2 gols muito cedo, e aí acabou, né, naquilo que foi visto, uma goleada, né, e depois do jogo em casa, aí nós já testamos outro sistema, né, e o 0x0 contra uma grande equipe, eu considero esse Santa Rosa muito boa equipe, e defensivamente fomos bem, agora em termos de ataque nós não produzimos nada, e é o que a gente espera, né, para o próximo domingo realmente contornar tudo isso, e a gente tem popado os jogadores, tem treinado, faz um trabalho, popa no outro, né, para ir tentando trazer todo mundo para o jogo. Tá certo, então você acredita que para o próximo domingo terá a força máxima, aquele que dê melhor à sua disposição, você vê? Não, tem alguns jogadores que ainda estão fora, né, é lógico, depende agora de como a partir de hoje começam os trabalhos táticos, né, quarta, quinta e sexta, em que nós vamos, né, definir o 11, ou 12, 13, 14, 15 jogadores, aqueles que estão ali na, com aqueles jogadores que têm problema, de físico, né, que estão voltando, para ver a condição que aguenta no jogo, o tempo, então é, é tudo muito, é, você tem que construir bem isso, para que você não entre no jogo, e tenha que fazer alguma substituição, né, e num clássico você tem que usar muito bem, né, as substituições, para que você, por uma lesão ou outra, não tenha que tirar e perder essa, essa vantagem de usar três jogadores, né, para uma situação tática, para a mudança de um jogo, então tudo isso você tem que, é, sentir, né, nos treinamentos, para que não aconteça no jogo. Em vista de todos os problemas, você tem conseguido, é, usar, usar o esquema tático, você acha melhor para o time do Internacional, ou não? Bom, inicialmente sim, inicialmente nós, nós tínhamos essa ideia, né, nós tínhamos essa ideia, e viemos construindo assim, e vamos tentar construir também, para esse jogo, né, logicamente que nós perdemos alguns jogadores, jogadores, né, que, pelas características deles, era importante no sistema que estávamos usando, mas estamos encontrando, né, alguns jogadores dentro do grupo, que estão se recuperando, estão voltando, então, né, num bom momento, para nós mantermos o sistema de jogo, que vínhamos atuando, né, que vínhamos trabalhando desde o início, nesse jogo. O que é mais difícil, a estreia, ou a estreia já com o clássico? Não, eu acho assim, ó, e foi boa a tua pergunta, porque o pessoal está trabalhando muito em cima desse jogo, né, o pessoal está trabalhando muito em cima desse jogo. Nós estamos trabalhando em cima de uma competição de 18 jogos, né, e estamos trabalhando, sabendo que temos dois jogos muito difíceis no início, o Rio Grande do Sul, e o Brasil de Pelotas, e nós estamos trabalhando dentro da ideia dos seis primeiros, né, de chegarmos entre os seis primeiros, que é o objetivo dessa fase agora, conquistarmos uma vaga, chegarmos com uma equipe pronta depois desses 18 jogos, onde vamos entrar numa segunda fase, aí sim, a fase dificílima, onde de seis saem dois, né, eu te diria que é a fase mais difícil que o quadrangular, porque de seis sai dois, no quadrangular de quatro sai dois, então você tem que usar bem agora essa primeira fase, conseguir uma classificação, ajustar uma equipe, né, analisar aí a Série A, para tentar contratar algum outro jogador também, que nós não contratamos nenhum jogador assim, deixamos vinculado, né, vamos esperar o que vai acontecer durante a competição, então, a ideia, né, é chegarmos na segunda fase forte, para fazermos ali o nosso melhor possível, porque eu acredito assim, que se você chegar ali e classifica, você está com o pé na Série A. O técnico Tiago Nunes adota o esquema 4-4-3, e qual é o teu esquema preferido saber? 4-4-3? Mas aí é muito. Ah, perdão, 4-4-2. Aí, aí não vale. Contando o goleiro aí na hora. Sim, 4-4-2. 4-4-2. É, eu sei que ele trabalha nesse sistema. Eu, 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 eu parto do seguinte princípio, e tu sabe, tu, tu jogou bola, e jogava muito futebol, tu sabe disso, né, tem o Juventude Santamarense, né, um cara que tinha um privilégio muito bem, de bater bem com a, com a perna esquerda, muita visão de jogo, tinha um cara que decidia jogo, né, e tu sabe que todo o sistema, ele é bom, desde que tu tenha os jogadores que façam, né, as funções determinadas para cada sistema. Então, tu tem que adaptar e treinar mais de um sistema, porque muitas vezes você acaba perdendo um ou outro jogador que te faz falta num tipo de sistema, né, e, então, eu, para mim, é aquele que melhor se adapta no momento, né, o melhor é dar uma continuidade, mas o mais importante é você ter uma mecânica de jogo, né, independente do sistema. Independente do adversário ou depende do adversário? Não, o que muda é a tática, em função do adversário, né, a maneira que você vai posicionar a equipe, né, de acordo com as características mais fortes do adversário, com as deficiências, então, você muda a tática para o jogo, mas o sistema, normalmente, permanece o mesmo, e o importante é tu dar em cima do sistema um padrão de jogo para a equipe, né, e de jogo para jogo mudar a tática em função daquilo que o adversário te apresenta, né, positiva e negativamente. Como é que a comissão técnica analisou esta chave 1 do Internacional, o seu avião? Eu posso te dizer assim, ó, a chave aqui de cima é muito difícil, aqui na Serra. E eu vou te dizer assim, ó, com todo o respeito aos outros, mas eu acho o Glória de Vacaria, né, o Esportivo, o Brasil de Farroupi, o Jogamos contra o Santa Rosa, excelente equipe, o Frederiquense tem um excelente time, e é o Frederico, o Santo Anjo, é o outro que tem um time em ótimas condições, esses brigam, entende, entre as seis primeiras lares. Então, o Milan que está entrando agora, mais o Gaúcho, o Passo Fundo, a Sapucaense e o Panambi vão ter dificuldades. Vão ter muitas dificuldades, porque realmente são times fortes, bem montados. Tu nota, por exemplo, que sai um jogador e entra outro no mesmo padrão, quer dizer, tem grupo, né, claro que eu vi o Panambi jogar, é um bom time também, o Milan eu não vi jogar ainda, infelizmente o Milan, né, é o mais prejudicado aí dessa chave, porque montou o grupo agora, né, mas é uma chave dificílima. Logicamente que aqui tem, né, o próprio clássico, né, é um jogo rio-grandense, tem o São Paulo de Rio Grande, tem o Brasil de Pelotas, né, o Guarani de Venã, são clubes de tradição, tem o Santanense, que está há muito tempo trabalhando junto, faz três anos. Então, são equilibradas as chaves, né, mas eu ainda prefiro a nossa, que nós estamos, porque, né, uma que Brasil, Farroupilha, São Paulo e Rio Grande farão clássicos, quase toda semana tem um clássico, e clássico é clássico, tu nunca sabe o resultado, pode ganhar aqui, pode ganhar lá, empata, né, ou divide os pontos, e isso é bom para os que estão de fora. Tá certo. Para encerrar, sua vez, qual é a mensagem que você deixa para a torcida do Inter de Santa Maria, não só para o clássico, como para o restante do campeonato? Não, eu sei assim, eu entendo que o torcedor do Internacional, ele está insatisfeito, com os últimos anos do Internacional, não tem sido bom, eu acho que o melhor ano dos quatro últimos, sem dúvida nenhuma, foi 2008, né, teve um ano excelente, né, com o Porto, que quase que chega naquele ano a final de competição, se ganha aqui do Juventude, né, aí o Porto está com mais essa chance de novo, de conseguir, tomara que ele consiga, não tem nada contra o Novo Hamburgo, mas eu acho que o Porto vem fazendo um trabalho para chegar, e eu vejo assim no Internacional que vem há três anos jogando mal, o time não vem bem, a torcida não tem pegado, sabe, resultados, sequência de resultados positivos, e é isso que eu tenho pedido para o grupo, né, que dê essa alegria ao nosso torcedor, basicamente que o nosso torcedor vai ter que ser só um pouquinho de paciência, porque nós montamos um grupo recente, um daqui e o outro de lá, isso realmente ali pela quarta, quinta rodada, o time está engranado. Tá bom. Sérgio Saviano. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação, uma boa sorte no Rio Novo deste domingo. Obrigado. Valeu. Queremos agradecer a assistência técnica dos cameramens, o Alain Klein, o Rafael Salles, a produção do Reinaldo Guidolin, e toda a nossa equipe de retaguarda. O Camisa 15 volta na próxima sexta-feira, aqui na TV Campus, canal 15 da NET, e eu aguardo vocês. Um abraço, até lá. Tchau. 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 Tchau.